Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fabiana Nogueira e no vídeo de hoje nós vamos fazer ideias incríveis usando garrafa PET. E se você gosta de ideias assim, fáceis, com materiais recicláveis, é claro que eu já vou pedir o seu like. Aproveite e se inscreva aqui no nosso canal, que toda semana tem vídeos novos. Vamos então para o nosso passo a passo? E para fazer esse projeto, eu vou usar uma garrafa de 2 litros de Fanta, mas pode ser a garrafa que vocês tiverem aí na casa de vocês, desde que ela seja assim, mais arredondada aqui no bocal. Com acetone ou algodão, nós vamos retirar a data de validade aqui da garrafa, pois eu quero manter somente a transparência da garrafa. E aqui eu separei os EVAs, que nós vamos usar EVA liso e EVA com glitter. Tem aqui o molde de um lacinho, que eu já ensinei, inclusive, a fazer aqui no canal. E você já sabe o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer um lindo centro de mesa, usando aqui materiais recicláveis. Eu estou usando aqui um CD e vamos revestir aqui o CD com EVA. E vocês sabiam que eu estou lá no Instagram? O meu Instagram tem o mesmo nome aqui do canal, então aproveite para me seguir lá também. Sempre estou postando novidades, os bastidores aqui do canal. Inclusive, nós criamos um grupo no WhatsApp para as pessoas que têm interesse em fazer futuramente um curso comigo. Esse grupo é uma lista de espera. Em breve, será lançado novidades aí. Então, se você quiser saber tudo em primeira mão, vai lá no Instagram, no link da minha bio, clica lá no link que vocês serão adicionados ao grupo do WhatsApp. E feita ali a decoração do CD, agora nós vamos decorar a nossa garrafa pet. Eu separei aqui um pedaço de EVA com glitter e vou colar aqui nessa parte de baixo da garrafa. A colagem estou fazendo com a cola quente, mas pode ser outros tipos de cola, como a cola universal ou até mesmo a cola instantânea. Aperte bem com as mãos até se fixar bem o EVA na sua peça. Vamos colar também uma tirinha de EVA aqui na parte de cima da garrafa pet. Caso vocês não tenham EVA com glitter, pode ser EVA comum. É que o EVA com glitter dá um toque especial na peça, né? Eu gosto bastante. Mas aí, vocês podem usar o EVA da preferência de vocês e nas cores aí que vocês quiserem. Aqui eu fiz essa combinação do azul com rosa, pois o tema será da LOL. Eu separei aqui esse porta-bexiga que eu comprei na loja de festa, paguei bem baratinho no pacotinho. Com 10 peças, acho que eu paguei uns R$3. Separei aqui uma tirinha de EVA com a medida de 20 por 2 centímetros, enrolei aqui no meu porta-bexiga e vou encaixar lá dentro da nossa garrafa pet. Onde tem aqui a parte da tampinha, vai se encaixar perfeitamente. Aí, é só apertar um pouquinho com as mãos, pronto, ficou firme aqui o palitinho. Aqui o nosso CD, eu vou marcar onde tem a parte aqui do meio, a parte com o dedo. Depois, é só encaixar aqui a nossa peça de garrafa pet. Aqui se tornou uma linda taça decorativa, né? E aqui agora, nós vamos fazer o lacinho do nosso trabalho. Esse lacinho é super fácil, já ensinei outras vezes aqui no canal. Às vezes, eu repito ele só para as pessoas que não viram ainda aprender. O molde dele tem nos vídeos anteriores, que tem vídeo aqui só de lacinho de EVA. Se você ainda não aprendeu a fazer esses lacinhos, dá uma olhada nos vídeos anteriores, que tem vários vídeos só de laço. Essa aqui é uma das opções dos lacinhos. Basta vocês irem na descrição desses vídeos que eu falei de lacinho de EVA, que lá tem os moldes, tudo para impressão gratuitamente. E aqui ficou pronto o nosso lacinho. Eu também colei um rótulo no EVA e recortei aqui fazendo esse sombreamento. E aí, é só colar as peças na nossa taça aqui de garrafa pet. É um centro de mesa, né? Que dá para ser usado nas festas infantis, para as pessoas que querem aqui economizar com centro de mesa, que a gente sabe que se for para comprar é caro, né? Essas peças. Então, dá para fazer em casa e economizar aí, com uma ideia linda para as festas infantis. Aqui eu separei essa bexiga. É só encaixar no porta-bexigas. E qual é a ideia desse centro de mesa? É usar nas mesas dos convidados ou até mesmo na mesa principal. Vocês podem colocar docinhos dentro, balinha, chiclete, pirulito, o que vocês quiserem aí para as pessoas se servirem. E aqui ficou pronto o nosso centro de mesa. Vocês gostaram? Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, hein? De comentar aqui nos comentários a sua opinião. Ah, aproveite e compartilhe com seus amigos esse vídeo. Agora, nós vamos para o nosso próximo projeto. E para fazer esse trabalho, eu separei aqui o restante que sobrou da garrafa pet, porque aqui em casa a gente não joga fora nada. Tudo tem que ser utilizado. E depois eu vou guardar o fundo para outra ideia também. É assim que tem que ser, né, gente? Fazer aqui os trabalhos de forma sustentável e usando toda a peça para não jogar nada fora. Basta usar a imaginação, a criatividade, que a gente consegue usar todas as partes aqui da garrafa pet. Aqui eu vou usar somente a parte lisa dessa peça. Depois nós vamos fazer uma linda sacolinha que pode ser usada nas festas infantis, pode usar como porta-caneta, porta-objeto na casa de vocês ou até mesmo para as crianças brincarem. E aqui eu vou fazer um vinco na garrafa. Usando a tesoura aqui, eu vou fazer esse vinco. Lembrando que a garrafa pet já tem os risquinhos na lateral, então, aproveite para usar esses próprios risquinhos. Eu vou fazer aqui um formato oval aqui da nossa peça. E vai ficar assim. Eu separei aqui algumas tirinhas de EVA, EVA com glitter e EVA comum, e um rótulo de personagem. Vou usar a cola instantânea para esse trabalho. Cola instantânea número 1, que tem a colagem mais rápida. Então, se você for usar essa mesma cola, tem que ser bem rapidinho aí para colar, para não estragar o seu trabalho. Eu sempre comento isso, que essas colas têm numeração, né? A número 1, 2 e 3. A 1, ela cola muito rápido. Então, colou, já viu que está certinho, já aperte com as mãos, porque ela cola muito rápido mesmo. Feita a colagem aqui do EVA comum, é só recortar as sobrinhas que ficaram. E aqui já estará pronto o fundo da sua sacolinha. Esse EVA que eu estou usando é EVA de 2 milímetros. Aquele EVA que não é nem muito fininho e nem muito grosso. É um EVA ideal para fazer esse trabalho. Feita aqui essa parte do recorte, agora nós vamos colar as tirinhas de EVA. Essas tirinhas de EVA têm a medida de 1,5 cm de largura. Aí é só colar aqui por toda a volta da nossa peça. Eu vou colar na parte de baixo, passando aqui uma camada de cola suficiente para colar. E lembre-se que essa cola pode manchar a garrafa PET, então, tem que passar, não passe muita cola, senão fica esbranquiçado aí o seu trabalho. Colou de um lado, colou do outro. Não tem muito segredo, né, gente? Eu estou mostrando aqui o passo a passo, porque o resultado fica tão lindo que as pessoas não acreditam que é tão fácil de fazer. Recortou aqui as sobrinhas de EVA. Aí nós vamos fazer a parte de cima, que é do mesmo jeito que eu fiz a parte de baixo. É super facinho. Como eu havia dito, né, pode ser com EVA de glitter, né? Eu gosto mais do EVA com glitter, porque fica mais bonito o trabalho. Mas pode ser o EVA comum também, que também dá certo. Aqui eu estou fazendo nas cores da Hello Kitty, né, que é rosa. Mas vocês podem fazer de menino também, personagem de menino. Às vezes eu faço algumas ideias aqui, né, com rótulos de personagem de menino. Mas hoje eu quis fazer essa da Hello Kitty, que eu amo esse tema, gente. Acho tão fofinho a cor rosa. Acho que vocês já perceberam, né, que eu amo cor rosa e azul. E aqui feita a colagem, é só recortar as sobrinhas. Praticamente já está pronto, né? É só colocar as alcinhas, que o trabalho já terminou, e colar o rótulo. É claro que você pode incrementar, colocar alguma coisinha aqui, tipo pérolas, pedrinhas autocolantes. Eu vou colocar pérolas, daqui a pouco vocês vão ver. Mas aí é a critério de vocês, né? Cada um decora do jeito que quer. Aqui o toque especial, quem dá é vocês. Aqui é só uma sugestão mesmo, de como decorar. Aqui as alcinhas também não tem segredo, é só dar aqui um espacinho, entre as tirinhas de EVA, aqui que a gente está colando, que já vai ficar certinho, aqui a nossa sacolinha. Olha só que linda, gente! Eu amo a transparência aqui da garrafa pet. Como o tema que eu estou fazendo é da Hello Kitty, eu achei que super combinou essas meia pérolas aqui, coladas abaixo aqui da parte de cima da sacolinha. Mas aí, como eu disse a vocês, essa parte aqui é opcional. Eu achei que ficou mais bonito, por isso que eu colei. Caso vocês não tenham, não tem necessidade de colar também, não. Aqui eu colei na parte de cima, na parte de baixo, que eu achei que ficou bem bonito. E agora é só colar o rótulo da personagem. Esse rótulo eu não vou ensinar a fazer, porque eu já ensinei também a fazer em vários vídeos aqui no canal. Basta colocar lá em cima na lupa, nos vídeos do meu canal, o Hello Kitty, que vai aparecer as ideias, onde tem o molde e também o rótulo aqui para vocês fazerem certinho, tá? E aí está pronto o nosso trabalho. Vocês gostaram? Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like, hein? De comentar e de compartilhar com seus amigos. Desde já, quero agradecer a atenção. Um super... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto